No litoral de São Paulo, um jovem está internado inconsciente depois de ser espancado dentro do hospital, onde buscou atendimento. O rapaz teria sido agredido por um outro paciente que entrou em surto. A família Claro cobra explicações. Há mais de 10 dias, Tiago não responde a nenhum estímulo. Ele está praticamente em estado vegetativo, ele não tem mais movimentos do lado direito. O jovem de 18 anos entrou andando nesse hospital de Praia Grande no litoral de São Paulo. A tia conta que ele sofre de depressão e teve um surto. Nessa crise ele ficou passando mal, a gente levou para o hospital, como sempre a gente fez, para medicar ele, calma antes, para ele vir voltar para casa. Segundo a família, Tiago foi encaminhado para a ala psiquiátrica e teria alta no dia seguinte. Mas durante a internação, ele foi espancado por outro paciente que estava no mesmo quarto. Veio a enfermeira da emergência mesmo falar comigo. Ele estava sedado, restrito. Foi um paciente que conseguiu se desamarrar e agrediu muito só na cabeça dele. Tiago ficou uma semana na UTI. Agora está na enfermaria, mas não há previsão de alta. O hospital lamentou o que aconteceu e informou que foi um caso isolado, decorrente de ação individual de um paciente. Disse ainda que registrou o boletim de ocorrência. A polícia disse que o agressor foi identificado e será ouvido. Cadê os seguranças, porque é uma ala psiquiátrica, são pessoas ali que podem ter surtos. Eu queria saber como chegou até esse nível, porque o ferimento foi muito grave, então ele apanhou muito para chegar no grau que ele chegou.